Eu sou o Rony Bem-vindo ao Digital Barrio Dindo-lhe no baile funk Até aquela deve rebolando com teu jeito Estigante é no pagode No baile funk E até aquela deve rebolando com teu jeito Estigante é no baile funk A minha amiga Fran Desce M.S.B.A.S.T.A.L.A. 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 Desce com o dedinho na boca M.S.B.A.S.T.A.L.A. M.S.B.A.S.T.A.L.A. Desce com o dedinho na boca M.S.B.A.S.T.A.L.A. M.S.B.A.S.T.A. Amém. Amém.